já chegou caindo já mano, já chegou caindo aumentou o cooldown? Aumentei pra 35 Tadadadado Tadadadado Tadadadadado Tadadadadadado O que é isso? Amarelo, azul, vermelho e verde Essa não tá muito difícil, fala aí Felipe Olha, eu tava fazendo um task ali na elétrica, saí e vim aqui pro lado dos escudos aqui, tava bem do lado da gasolina ali Então, fala aí Rony, você que viu quem tava na elétrica, amarelo, azul, verde e vermelho, é isso? Sim, se não me engano sim, eu tenho certeza do amarelo e do azul Mas você que tava lá, eu confirmo E o verde, o verde puxou, tava com a gente ali também na elétrica, não tava, gente, confirmo? Aí saiu, isso As duas task ali, saí e tava o corpo morto, do lado da gasolina É assim, não? Tá, foram dobros Não, foi dobros Não, aí a gente caiu Ah, Jéssica A minha rota, não é assim não A minha rota foi a navegação Foi a navegação, desci por baixo Chamaram o reator Eu ia fazer reator, já fizeram Entrei na elétrica, fiz duas tasks Quando foi que você entrou na elétrica? Oi? Quando foi que você entrou na elétrica? Logo depois do reator? Depois do reator Tá, pausa aí, pausa aí, rapidinho Pausa aí, pausa aí Chad, Felipe e Rony Vocês viram o Canics na elétrica ou perto da elétrica? Ah, eu vi na elétrica não Eu uma ruma de gente dali Do reator E não viu o marrom Eu vou acrescentar uma informação aqui Que vai ser primordial Deixa o Rony a canção Eu fui, no início do jogo Eu fui direto Eu fui direto pra navegação Fiz uma task lá E o Canics foi junto Começou a tocar o reator E o Canics ficou lá Ele não veio Eu vim por baixo Calma aí Deixa ele falar Passei em frente da elétrica Cheguei na porta do reator Já tinha um fim Aí eu voltei pelo mesmo percurso Entrei na elétrica Fiz duas testes na elétrica Ok, deixa o Canics falar agora Deixa o Canics falar Beleza Canics, você tem 25 segundos aí Fala aí Pode falar, pode falar Eu continuei Passei por todo mundo Todo mundo voltou do reator Eu vi o Rony fazendo O motor inferior de baixo Eu fiz aquela testinha De apertar o botão Que era inferior de baixo também E fui pro reator Fazer o botãozinho Lá de memória Cara, eu tô votando ali Não tá com o Vincent não Acho que tá mentindo Pegar o celular Próximo eu voa Boa noite E aí, boloeiro? Bora jogar? Bora jogar, bora jogar Vamos baixo Eu vou matar um aqui na eletricidade Matei e vou ventar Matei e vou ventar Após eu ficar lá Ela vai ficar de trouxa Matei e vou ventar Então, o corpo do Cânicos Na eletrica Em cima de onde conserta a luz Então, nossas suspeitas Foram embora, né Quem não Quem tava por lá Quem não tava na rodada anterior Juntos, sete O Vinci E o La Poçan, né Foi, agora eu tava fazendo shield Tava fazendo shield Lá embaixo Tava na navegação Acabei de encontrar com você, Rony Ali Não, você encontrou O Vinci me encontrou Ele tava ali em cima Ali, ó Ele tava comigo ali em cima Quem falou Peraí, quem falou que me encontrou? Pra mim era o Rony Que tava ali, velho Não, não Você encontrou o verde escuro Felipe Peraí, peraí Deixa eu acrescentar uma informação Vinte Você me viu aonde? Eu te vi na navegação, cara Achei que era você Mas é que ficou escuro ali na hora Ah, entendi Você me viu E eu não te vi Porque tava escuro E já tava escuro há um tempo O cara que morreu pra Que foi consertar a luz Morreu Então Assim, eu acho que o Rony Silva Eu acho que o Rony Silva É inocente Assim, eu tô com ele há um tempo E ele podia ter me matado já Você encontrou o corpo onde, Rony? A elétrica consertando a luz Onde conserta a luz, cara? O Rony, você tá votando em quem? A gente precisa fechar Ô Rony, você Como que você chegou Da navegação elétrica tão rápido, velho? O Rony, o Rony não tava lá, tava eu e o Rony Não fui eu Não fui eu Vocês tão viajando Vocês vão tirar inocente Vai acabar o jogo, velho Não, eu acho que é Eu acho que é assim Ele pode ter self-reported também, viu? Ele pode ter matado e reportado É isso que eu tô pensando O Felipe tá defendendo o Rony agora Do nada, hein? O Felipe tá defendendo o Rony do nada agora No final da partida Não, não tô defendendo Eu já falei no começo Que ele tava comigo em cima lá Tava escuro Eu encontrei ele Não, mas só você viu isso Mais alguém viu? Eu votei em você, o Rony Silva Eu voto Eu tô indo no argumento do Rony Porque eu tô com o Rony há um tempo E ele podia ter me matado Pra você tá me acusando assim Não, quem tá te acusando é o Rony Não sou eu Brother, quem tá te acusando Brother, quem tá te acusando é o Rony Não sou eu, cara Mas eu não tô te acusando, brother Quando acabar Assim, eu não tô acusando ninguém, brother Eu não acusei ninguém, brother Eu não acusei ninguém, parceiro Vem, vem, reator Vem, reator Caraca, por que não vem o reator, cara? Ah, porque tá a luz, pô Eu não vi que ele sabotou a luz Eu não vi que ele ia sabotar a luz Precisa sabotar a luz, cara É só matar, cara É só matar, pô Vai, Rony Caramba, aperta o botão, não, Rony Valeu, 20 Obrigado aí, Rony Valeu, Rony Valeu, Rony Fechamento, Rony